E a virada promete ser um show à parte na Arena Daniela Mercury. 11 toneladas de fogos vão iluminar o céu da Praia da Boca do Rio. 15 minutos de um espetáculo a mais para quem espera pelo ano novo. No local privilegiado em frente ao mar, uma plataforma de 300 metros quadrados suporta as 11 toneladas de fogos de artifício. A novidade será por conta dos 15 minutos de pirotecnia com trilha sonora. Por aqui, muita tecnologia. 1.600 metros de fios interligam estas caixas de fogos até uma central. É um computador, né? Que ele é alimentado com os efeitos que nós fazemos o design dele. E a partir daí, nós damos só um enter e passamos a sermos espectadores também. O público da Arena Daniela Mercury terá a sensação que os fogos saem por trás do palco. Um local super bem aprovado tecnicamente e certamente vai agradar muito aos heteropolitanos e turistas. Até porque é o seguinte, vocês vão poder ver a sensação aqui é que desde Estela Mares até a Praia da Pituba vocês vão poder de fato ver essa queima de fogos. Mas enquanto a contagem regressiva não começa, o público quer mesmo é saber de música. Por dia, são 500 mil pessoas para curtir as 29 atrações. No palco de 800 metros quadrados, hoje e durante todo o dia, os artistas fizeram passagem de som. A festa está linda e super organizada. A gente vem para o camarote, a gente preferiu que eu venha com a criança de 4 anos, a gente preferiu ficar aqui mais reservado. Mas estou vendo que a segurança está sendo bem grande, vai ser bem bacana a festa. Durante os 5 dias de festa, uma equipe da Band com 150 profissionais está captando as melhores imagens para o telespectador poder acompanhar de casa todos os detalhes da festa. A Band vai transmitir com exclusividade o Festival Virada neste domingo para todo o país. A transmissão ao vivo terá 5 horas de duração e começa às 9 horas da noite aqui em Salvador. E aí E aí Obrigado.